Vamos então começar vendo aí os lances aí de Souza e Cruzeiro, Cruzeiro eliminado da Copa do Brasil. Na primeira fase, pô, Ronaldo. O cabuloso. O cabeludo. Como assim, cara? É o maior campeão da competição ainda. O maior competição, o maior campeão da competição da Copa do Brasil, eliminado pelo Souza lá da Paraíba. Não, mas primeiro, ô Múlice, pra quem não tá entendendo o contexto, a gente não entende. Bota aí na tela o escudo do Souza. Ah, incrível. Ah, pera, é incrível, vamos combinar. Com um pezinho na bola, fazendo assim, ó. Isso é incrível, velho. Não, do caralho, para. Dá pra fazer assim? Sensacional. Dá, ó lá, ó lá. Ah, ainda fizeram o rebranding? Não, inacreditavelmente bom isso aí, tá? Caralho, eu quero o original. Não, eu quero o original. Não, não, o original, o original. Isso, quer fazer o original. Não, gente, quem não acha esse escudo maravilhoso? Olha como tá a imagem aqui com os quatro com o dinossauro. Deixa eu ver, deixa eu ver. Incrível. Vai tomar no túnel, cara. Incrível. Nossa, que... O react ficou perfeito, tá? Ah, incrível, incrível. Então o Souza aí, ó, o dinossauro verde, né? Que bonito. Uma beleza, vamos ver aí, então, os... Os lances. Os lances do dois... Foi dois a zero. Foi um. Cruzeiro. Cruzeiro tomou dois a zero para o Souza. É, queria pedir desculpa aí pro torcedor do Cruzeiro. É, o momento... Não, quem tem que pedir desculpa é o time Cruzeiro pro Ronaldo. Pô, peraí. É, é. O dinossauro do... O grande dinossauro. Aliás, esse tipo de dinossauro aqui é o T-Rex. É o T-Rex. Eles são carnívoros? São. São carnívoros. Então eles comem galinha também. Não. Isso, eu comem raposa também. Podem comer raposa. Podem raposa também. Gavião. Ah, não. Gavião não, porque gavião voa. Olha só, eu queria fazer a crítica aqui, porque eu vi o torcedor Cruzeiro querendo justificar isso. Ah. E a justificativa deles foi. Ah, o Cruzeiro joga futebol, não joga polo aquático. Irmão, eu já vi que é campo muito mais chocado que isso aí. O Guiabá, o Guiabá, o Guiabá do 4, no time jogando... E assim, o Souza joga polo aquático também, porque o Souza foi lá pelo jogo. Exatamente, o que é pra um é pro outro. Exato, tava horrível, claro. Estão jogando no mesmo campo. Mas isso não é desculpa pra tomar o gol do Souza, me desculpa, cara. Olha lá, olha a defesa aí do goleirão. Não faz sentido. Mas, ó, por outro lado, eu não quero fazer o advogado do Diabo, no caso do Ronaldão, mas eu vou fazer. Porque, vamos lá, gente, eu acho que não tem que perder, tá? É um absurdo, o Cruzeiro é... Olha o lance, viu aí? O cara entregou aí, tá? Não dá, não dá. E não é o gol aí, tá? Não podia ser o gol. O gol do Brasil, o gol do meu camarada... Foi pouco, hein? Só que a gente tem que entender o momento do Cruzeiro, pô. O Cruzeiro é o mesmo Cruzeiro, campeão de tudo do passado? Claro que não. Esse é outro Cruzeiro, é um Cruzeiro sendo reformulado. É claro que vai ter a zoeira e tal, mas, cara, são momentos como esse que entrega a fase que você teve, né? Agora, dito isso, você não pode perder para o time do Dinossauro. Não dá. Não dá. O Cruzeiro ainda é a Série A, né? Ainda é, né? Então, gente... Ainda? Que isso? Não. Ué, ainda é. Achei totalmente desrespeitoso. Achei desrespeitoso. Até porque, assim, de fato, tem uma vaga para cair esse ano, então pode ser do Cruzeiro mesmo. O Tom falou aqui, ó. Que o Matheus é o Everton Netflix Adaptation. Sacanagem, hein? Sacanagem aí. Como é que é o bracinho? Bracinho, bracinho? Põe aí, põe aí. Aliás, essa luva dá para mandar para ele. Pera aí. Pera aí, galera. Pera aí. Olha o gol do Souza. Nossa, que gol horroroso. Não, foi num bate-rebate, mas aí o foda é que já era 44 minutos, né? E aí o Cruzeiro precisava desesperadamente do empate. Aí, olha o gol aí do Souza, o primeiro, né? Ó. Grande Souza, vem. Ih, toca e me voa aí. O segundo é um golaço. Toma. E não é o gol aí ainda, tá? Nossa. É o bate-rebate. Nossa, galera. Pô, tinha um cara só do Souza ali, bicho. Foi suficiente. Cruzeiro. Não, a sensação é que o Cruzeiro está jogando pelo 0x0 mesmo nesse finalzinho, né? Aham. É, é. Porque para quem não sabe, o empate classifica o time visitante. O time visitante. Mas é regra de maluco essa. É, regra de maluco. É, regra de maluco. Coisa de maluco. Pô, maneiríssimo. É. Já me afoguei assim. Já se afogou mesmo. Mas os caras do Cruzeiro estão também olhando os caras do Souza jogar. Olha o gol. Rádio, olha o São Paulo ali dos caras. Segura. Cara, esse gol é inacreditável. Olha isso. Pediu o Pix. Olha o Pix. Olha o Pix. Tchule. Uau. Cara, isso aí é... Não, faz barulho de nossa de novo aí, Mules. Bota aí. Que isso, cara. Olha. Mais o Pix é de maluco. É porque a gente não pode colocar para tocar um... É, não. E tá o marido lá. Vai, é o dinossauro. É o dinossauro onde pegar, hein. Infelizmente não dá para colocar o tema do Jurassic Park, mas é o Jurassic Park. Corta para Atlético Mineiro eliminado do Souza, 3x0, jogo agregado, né. Ia ser legal. Ia ser legal. O Bairro de Minas do Souza, né. Já fui apogado dava. Já tem afogado, já tem afogado, afogado. Rapaz. E, galera... Cara, essa fase da Copa do Brasil é uma fase... A primeira? Não dá, né. Pior que todo ano tem algum time de Serie A que é. Quem tá sempre fudido lá, né, cara. Eu desconheço o ano passado. Eu desconheço essa fase com o Brasil porque o meu time não joga essas fases aí de... Ah, babaca. Né, de sempre profissional aí. O meu time não joga. O cara não assistiu o Flamengo antes de 19, Matheus. Não, não tinha essa fase. Que papinho. Essa fase não existia antes. Essa fase não existia antes. O Flamengo nem jogava com o Brasil. O time não joga essas coisas. Ah, nem tinha Flamengo. É, nem jogava. Peraí, Copa do Brasil? Não jogava. Peraí, todo mundo jogava. Que isso? Não jogava. O Flamengo é o segundo maior campeão, Matheus. Se situa. O bagulho do Flamengo na Copa do Brasil é o Santo André, né. O quê? Não, o Santo André é com o Flamengo. É o grande ramalhão. Claro. Opa, peraí. Essa é a história do Flamengo na Copa do Brasil, né. Exatamente. Essa é a história do Flamengo na Copa do Brasil. Muito bem resgatado, né. Esse é só o instinto de vocês. Não dá porque Flamengo tem de ir com o Brasil, pô. Pelo amor de Deus. O que ele falou que eu não ouvi? Eu não escuto em Chorês. Mas dá pra dar fogo? Pois é. Só cuidar com o Dino, hein, dava. Não? Se tiver ao contrário, é. O Dino vai te pegar, hein. Não vai. O Tigre de Souza. Não pega ninguém esse Dino aí. Eu queria falar também, assim, o Ronaldo deve estar muito puto. Concordo com você, o Ronaldo deve estar muito puto. Tô puto, tô puto. E eu vi o Ronaldo puto. E eu vi o Ronaldo puto. Jogou um do Arzoni. Ai, foi muito bom isso aí, cara. O cara me xingou aqui, ó. Não dá pra pôr essa porra? Eu não vi, cara, ainda. Pega aí, ô Mules. O Mules encontra aí. Ronaldo puto e o Arzoni. O Ronaldo, que ele matou o cara, o cara xingou ele e saiu o áudio. Ele falou, o cara me xingou aqui, ó. Pô, esse cara aí pode ficar falando essas coisas aí, ó. Não dá, não. Muito bom, muito bom, né. Bom, então tá aí a primeira fase com o Brasil. A gente teve também o... Cuiabá. Cuiabá contra quem? Contra o Real. Real. Deixa eu pegar a primeira rodada. Real Noroeste. Real Noroeste. Você falou que foi o time que eliminou o... Que revelou o Chavesson, né. Ah, que louco. Achou, bota aí então o brinde, viu, Rony. Quero ver o poto. É esse mesmo. Esse aí mesmo, vamos ver. Pô, é Ronaldão sem cam... Ah, não, tá com camisa. Pega aqui pra mim, Cro-Cro. Eu não sei que ele tá com camisa. Pô, como é que você vai escutar isso, Matheus? Aqui, ó. Enfia no seu buraquinho aí, ó. Isso. Tá, tá, vai lá. Vai dar o play. Bota no máximo aí, Mules, o volume. Ah, deixa eu ver aí o que ele falou. Quer ver o que eu falei? Soldado inimigo por perto. Tira na mãe, aquela puta. Que louco, meu. Não tá bem esse menino. Estressado desse jeito, jogando um jogo de tiro. Nossa, xingou. Ronaldo é pico. Muito bom, né? Muito bom. Uau, que isso. Nossa, não tá bem esse menino. Jogando um jogo de tiro. Muito bom, muito bom.